Olá, estudantes! Eu sou Elza Silva, sua professora de inglês. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 4 para os estudantes do sétimo ano. Vou compartilhar com vocês alguns slides para que a gente possa acompanhar melhor a nossa aula de hoje. O tema de hoje de nossa aula é diversidade cultural e relações étnico-raciais. Comecemos, pois, pensando sobre este questionamento. What are we going to learn today? O que vamos aprender hoje? Nós iremos investigar o alcance da língua inglesa no mundo com foco em países que tenham essa língua estrangeira como idioma oficial. Além disso, vamos construir e ampliar o nosso repertório lexical, o nosso vocabulário de palavras em inglês, relativo ao contexto social do estudante, para a interação na realidade. Agora, é importante que, antes de começarmos a aula, a gente se organize para tornar a nossa sala de aula virtual um ambiente mais saudável, mais produtivo. Então, vamos colocar isso na nossa mente. Primeiro, encontre um local tranquilo para estudar, separe os materiais necessários para fazer anotações, participe de todas as atividades, inclusive as interativas, faça todas as lições de casa, assista às aulas mais de uma vez, fique à vontade para perguntar ao seu professor, caso você tenha alguma dúvida. sempre registre no seu caderno as dúvidas que ficarem, e na primeira oportunidade que você tiver com o professor ou a professora de sua escola, sânias. Hoje e sempre, a gente deve exercitar a solidariedade. Então, ajude o seu colega ou a sua colega. Seja sempre gentil com todos. Vamos encorajar e animar uns aos outros. Hoje e sempre, mas principalmente hoje, devido ao contexto que nós estamos vivendo. Ok, students? Let's go. Vamos lá. A organização do nosso caderno é imprescindível para a nossa aprendizagem. Então, eu trago aqui hoje uma sugestão. Que tal, se lá no seu caderno, antes de fazer as anotações da aula de hoje, você começar identificando a sua escola, school, o seu nome, student, a série que você estuda, great, e a data da aula de hoje, date. Abaixo, você coloca, then, o tema de nossa aula. Diversidade cultural e relações étnico-raciais. Ok? Let's go. Trago também aqui algumas dicas, tips. For example. Por exemplo. Quando você for registrar alguma atividade de classe, você pode utilizar o título Class Ecclesiastes. Se for tarefa de casa, homework. E se você quiser registrar as suas doubts, dúvidas, você pode utilizar esta palavrinha. Doubts. Ok? Bom, em primeiro lugar, é importante que a gente pense um pouco sobre o tema da aula de hoje. Então, registre em seu caderno esses três questionamentos. Vamos pensar sobre eles e fazer as anotações com base nas leituras que fizemos até agora e com as nossas experiências de vida. Como as relações étnico-raciais são tratadas nos Estados Unidos da América? Você já ouviu falar alguma coisa sobre isto? Na televisão, no rádio, nas leituras que você faz, pela internet? E como as relações étnico-raciais são tratadas no nosso país? Será que ainda existe discriminação racial? É com foco nessas perguntas que nós vamos desenvolver a aula de hoje. Para começarmos, gostaria que nós pensássemos um pouco sobre esse tema. Como os americanos veem as relações raciais? As relações raciais nos Estados Unidos não são boas. E cada vez mais as coisas estão piorando. Na verdade, a maioria dos americanos, negros, brancos, hispânicos, diz que as relações raciais nos Estados Unidos são ruins. E desses, cerca de sete em cada dez, dizem que as coisas estão piorando ainda mais. Conforme dados da pesquisa realizada por Pew Research Center em 2019. George Floyd é um exemplo recente que eu trouxe para vocês. George Floyd, The Black Man. George Floyd, O Homem Negro. No cartaz, que tem uma caricatura dele, a gente pode também observar uma outra frase em inglês. I can't breathe. Eu não posso respirar. E essa frase, ela diz respeito exatamente sobre a maneira como ele morreu. Vocês devem ter assistido o noticiário, seja pela internet, pela televisão ou pelo rádio, sobre esse problema que os Estados Unidos, ou melhor, o povo americano, vivenciou recentemente. George Floyd foi um homem negro assassinado de maneira cruel. Na verdade, ele foi sufocado até a morte por um policial branco. E isso provocou uma onda de protestos contra o racismo, tanto nos Estados Unidos, quanto ao redor do mundo todo. em vários países. Eu trago aqui para nós uma nuvem de palavras, para que a gente possa explorar um pouco mais o nosso vocabulário em inglês, a respeito dessa temática. Tag clouds, nuvem de palavras. O que é esse gênero textual? Na verdade, a gente já viu anteriormente, em aulas anteriores. Mas para a gente revisar, relembrar um pouco sobre esse gênero, conto com vocês. Vocês se lembram que eu disse que ele é um gênero que circula, na maioria das vezes, pela internet? Como nós podemos ver, ele é um texto visual. Ele explora cores, formatos, tamanhos de letras, inclusive, porque quanto mais destacada a palavra, é porque aquela palavra, ela precisa ter uma ênfase no texto, um destaque no texto. E a frequência também, com que essa palavra se repete no texto, garante a ela uma grande importância. Esta nuvem trata de um tema que, conforme o termo mais destacado, é o multiculturalismo. Traduzindo para a nossa língua, multiculturalismo. Então, vou convidá-los agora a fazer uma experiência interativa com esta nuvem de palavras. Just a moment, please. Vocês podem, de casa, acessar a nuvem por meio do link que coloquei abaixo no slide e que será também disponibilizado no campo descrição abaixo do vídeo. Então, vejamos. A nossa palavra-chave é multiculturalismo. Multiculturalismo. É claro que há um universo de palavras que vocês podem explorar em inglês que está relacionado a este termo. Porém, hoje, eu gostaria de destacar alguns termos da nuvem que estão relacionados à atitude, o comportamento que a gente deve ter, que a gente deve construir em nossas vidas. E esse comportamento deve estar pautado, por exemplo, em openness. Diversity openness. Ou seja, nós temos que ser pessoas abertas para a diferença. Temos que aceitar a diferença porque ela é natural, ela é inerente ao ser humano. Outra atitude que devemos também adotar é tolerance. A tolerância. E vamos, então, continuar explorando este vocabulário. Compassion, compaixão. Tolerance, como já disse antes. Vejam que vocês podem ir clicando e explorando a nuvem. Olha aqui outro. Respect. Respeito. Compassion. Veja que essas palavras, elas se repetem dada a importância dela no texto. E assim vocês podem continuar, meus amores, explorando este vocabulário. E, inclusive, vocês podem observar que essa nuvem, o formato dela, indica para a gente uma diversidade. Porque também o formato da nuvem de palavras precisa estar associado ao tema que a gente quer explorar. Então, respect, openness, respeito, abertura para a diferença, compassion, compaixão, multiculturalismo, multiculturalismo. Olha aqui outro termo também legal. Dissense, a decência no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Ok? Eu conto com vocês para que vocês possam acessar este texto e explorá-lo, aprender um pouco mais sobre palavras que estão relacionadas ao tema de nossa aula. Vamos prosseguir, então? Nelson Mandela. Vocês já devem ter ouvido falar nessa personalidade negra de grande destaque internacional. nacional. Nelson Mandela was born in 1918, nasceu em 1918, and he died in 2013, e morreu em 2013, muito recentemente, não é? He was the first non-white rat of state in South Africa history. So, Nelson Mandela, ele foi o primeiro chefe de estado, o primeiro presidente não-branco na história sul-americana. Ele foi o primeiro presidente da África do Sul. He was the leader of the anti-apartheid movement. Então, ele foi o líder do movimento contra o apartheid. Vamos aprender um pouquinho sobre isto? você já ouviu falar nesta palavra, apartheid, o que ela significa? Que movimento foi este? Cujo líder fundamental foi Nelson Mandela. Então, na verdade, o apartheid, este movimento, ele diz respeito a uma segregação racial, ou seja, os negros que viviam no país, eles viviam separados dos homens brancos. Branco de um lado, negro do outro. Então, tudo o que eles faziam eram de maneira separada. Eles viviam, inclusive, em áreas separadas. Existiam locais para negros, locais para brancos. E um não podia frequentar o espaço do outro. Então, por exemplo, não podiam frequentar as mesmas escolas, os mesmos hospitais, as mesmas praças e muitos outros lugares. Os negros também não tinham direitos políticos e civis, o que provocou uma série de massacres e morte da população negra. Então, Nelson Mandela, inclusive, devido a esta luta, ele foi preso, foi condenado à prisão perpétua em 1964. Mas ele foi libertado em 1990, depois de uma grande pressão internacional. Então, sabemos que a África foi colonizada pelo povo europeu e, como herança, deixou o racismo da África do Sul, que incutia na cabeça dos negros que o branco era superior a eles. E isso foi combatido gradativamente por esse movimento apartheid, cujo líder principal foi Nelson Mandela. He received the Nobel Peace Prize in 1993. Ele também recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1993, justamente pela sua luta contra o regime de segregação racial. Muitos homens e mulheres da comunidade negra sul-africana dedicaram suas vidas ao fim do apartheid. E Nelson Mandela, como já disse, foi um dos líderes principais desse movimento. E até hoje inspira muitas pessoas de todo o mundo que partilham desse tema, que lutam pela igualdade e pelo respeito às diferenças. Ampliando um pouco mais os nossos conhecimentos, trago para vocês aqui as Panteras Negras Black Panthers. Não sei se vocês já ouviram falar sobre este grupo. Na verdade, trata-se de um dos grupos que fizeram parte dos movimentos que defendiam o lema Black Power, Poder Negro. Os grupos que partilhavam desse lema defendiam a autodeterminação do povo negro. Ao lado, vocês podem ver uma imagem de uma mão fechada erguida para o alto. Black Power. Então, essa imagem é um dos símbolos do movimento negro dos Estados Unidos, que foi utilizado pelos Panteras Negras. O punho erguido. Vamos conhecer também, na aula de hoje, uma mulher negra norte-americana que ficou marcada por recusar se obedecer a uma lei segregacionista que existia no transporte público no Montgomery, no Alabama, nos Estados Unidos. Então, vejam, a que ponto as coisas chegaram de uma pessoa negra ter que obedecer regras dentro de um transporte coletivo. Rosa Parkes, ela tem uma grande importância também, como Nelson Mandela, na luta contra o racismo. Nessa cidade, onde ela viveu, no Alabama, que fica nos Estados Unidos, negros, existia uma lei que não permitia que os negros se sentassem nos mesmos lugares que os brancos dentro dos ônibus. Quando um ônibus estivesse lotado, o motorista ordenava que uma pessoa negra se levantasse e desse o lugar para um passageiro branco. Imagine que situação, não é? Então, ela, Rosa Parkes, já tinha passado por experiências muito ruins dentro do ônibus na cidade onde ela vivia. Mas, em 1955, este ano marcante na vida dessa personalidade negra de grande importância para a luta antirracista nos Estados Unidos, ela decidiu dar um basta nessa situação. Não admitiu mais, a partir desse momento, situações discriminatórias como esta que eu acabei de contar para vocês. Devido a isto, ela também foi presa, não é? Como Nelson Mandela. E, em represália, a população norte-americana, principalmente a afro-americana, se mobilizou em defesa de Rosa Parkes. E começaram também a boicotar os ônibus. Então, gente, eu trago aqui para vocês exemplos de vida, exemplos de luta contra o racismo que nós devemos nos espelhar nestas pessoas. A ação de Rosa Parkes foi assim um estopim para o início dos movimentos que deram início à luta pelos direitos civis dos negros norte-americanos. antirracistas. Então, ela foi um dos grandes ícones desse ativismo antirracista e defendeu várias causas ao longo de toda a sua vida. Rosa Parkes died em 2005. Então, ela morreu em 2005, também muito recentemente, não é? Como Nelson Mandela. Eu trago aqui agora para vocês duas sugestões. A primeira, para que vocês possam ampliar o conhecimento, o debate a respeito do tema de nossa aula, eu gostaria de sugerir moves, alguns filmes, para que vocês possam se divertir. Have fun. Let's go. Não sei se vocês já assistiram a esse filme. Na verdade, inclusive, ele já foi exibido pela televisão. Gifted Hands, The Ben Carr's Story. Então, Mãos Talentosas, A História de Ben Carr's. Deixo aqui o link para que vocês possam ter acesso pelo YouTube. E é um filme de 2009, dirigido por Thomas Carter, baseado na vida do neurocirurgião Benjamin Carr's. O filme, em resumo, conta a história de um menino pobre que mora em Detroit. Ele estava desmotivado porque tirava notas baixas na escola. E, por esse motivo, ele sofria bullying. Foi muito incentivado a estudar pela sua mãe, que, inclusive, era analfabeta e voltou a estudar quando já adulta. Então, Ben Carr's torna-se diretor do Centro de Neurologia Pediátrica do Hospital Universitário John Hopkins aos 33 anos de idade, em Baltimore, nos Estados Unidos, na América. Então, é um filme que nos traz uma grande lição de vida. Além deste, eu trago outra sugestão. Vista a Minha Pele, uma produção nacional de 2004. Na verdade, é uma paródia da realidade brasileira sobre a discriminação racial. Este filme, que é uma espécie de documentário, foi dirigido pelo cineasta Joel Zito Araújo. Ele fala sobre a população afrodescendente. Aqui nós temos uma história interessante. É uma história de discriminação racial às avessas que ocorre na escola. Ou seja, os brancos são hostilizados pela sua cor de pele e pela sua condição social. porque neste filme os brancos é que passam pelo progresso de enfrentamento da discriminação racial no lugar dos negros que enfrentam esta problemática cotidianamente. Então, vale a pena conferir as aprendizagens que a gente pode extrair a partir dessas duas produções cinematográficas que nós deixamos como sugestão. Ok? Mas nós não encerramos a nossa aula por aí. Temos muito mais a aprender. Vocês conhecem, já ouviram falar, já ouviram contar alguma coisa sobre os American Indians? Os índios americanos? There were about one million people in North America when Columbus arrived in 1492. Então, existiu aproximadamente um milhão de pessoas na América do Norte quando Colombo chegou em 1492. There were more than two thousand tribes at the time of Columbus. E havia, naquele tempo, aproximadamente duas mil tribos. Agora, o que será que aconteceu ao longo do tempo? Será que ainda existem essas duas mil tribos que Colombo encontrou na América do Norte em 1492? Que tal a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse tema? Afinal, nós não podemos nos esquecer que este povo também muito enriqueceu a nossa cultura e a nossa língua. Each tribe had a different name language and costumers. Então, cada tribo, quando Colombo chegou na América do Norte, tinha o seu próprio nome, a sua própria língua, a sua própria cultura. They believed that the land and the waters belonged to everybody. Eles acreditavam que a terra e as águas pertenciam a todos. Não deveria ser propriedade privada de ninguém. People fought with Native Americans about who won the land and how to use it. As pessoas lutaram com os nativos americanos, os índios americanos. E esta luta dizia respeito a que? A propriedade da terra, né? Quem terá a propriedade da terra? E como essa terra será usada? The tribes lost their land in U.S. Governments made them live on reservations. Então, a partir dessa luta, o que foi que aconteceu? Durante muito tempo, as tribos perderam a propriedade da terra. Mas, o governo dos Estados Unidos transformaram, fizeram com que esta luta passasse a gerar um ganho para este povo, através das reservas. então, você já deve ter ouvido falar que muitos índios americanos ou índios também de outras nacionalidades, eles vivem hoje em reservas, devido a uma lei que garante o direito desse índio à propriedade da terra. Em relação à primeira pergunta que eu fiz, muitos índios foram dizimados ao longo do tempo, ou seja, muitas tribos desapareceram, e com elas, a sua língua, a sua cultura, as suas crenças. American Indias, em 1924, a low-made native American sightseeing of the United States. Então, foi em 1924, que surge uma lei nos Estados Unidos, que dá o direito aos índios americanos de serem cidadãos americanos. Hoje, alguns índios escolheram viver por seus old customers, e alguns não. Então, os índios hoje, alguns escolheram viver os seus próprios costumes, dar continuidade à sua cultura, e continuar utilizando o seu idioma. Mas outros não. Outros preferiram adotar o estilo de vida americano, urbano ou rural. muito legal as aprendizagens de hoje, não é, gente? Estamos nos enriquecendo culturalmente. Então, vamos à nossa revisão? What did we learn today? O que é que nós aprendemos hoje? Nós vimos que a maioria dos americanos diz que as relações raciais nos Estados Unidos estão ruins. E piorando cada vez mais, como o exemplo do George Floyd, que nós rememoramos hoje. somos uma nação multiétnica devido à diversidade racial e cultural e nosso comportamento deve estar pautado em atitudes de compaixão, compassion, respect, respeito, tolerance, tolerância e abertura à diversidade. Diversity openness. A partir daquela nuvem de palavras que eu disponibilizei o link para vocês, vocês podem explorar um pouco mais desse vocabulário relacionado ao multiculturalismo. Aprendemos também um pouco sobre essa personalidade negra masculina Nelson Mandela e feminina Rosa Parks. São personalidades negras de grande importância para a luta antirracista na África do Sul e nos Estados Unidos e que espelham exemplos até hoje para todos aqueles que também lutam para combater o racismo até os dias atuais. Aprendemos também um pouco sobre os primeiros povos que habitaram as terras americanas e eles lutaram para conseguir se tornarem cidadãos americanos e conseguirem também o direito de viver na terra e preservar os seus próprios costões. Let's practice, então vamos agora ao nosso desafio da aula de hoje. neste material que vocês recebem da escola, o material impresso, sempre tem um desafio de todas as disciplinas e lá no campo da língua inglesa vocês vão encontrar este desafio que visa explorar um pouco mais o vocabulário que nós trabalhamos na aula de hoje. A atividade diz que essa ideia de diversidade passa também pelas discussões das relações étnico-raciais. Até porque vivemos em um país democrático repleto de diversidade. Na perspectiva que o povo brasileiro se veja como atuante da cidadania em uma sociedade multicultural e pluriétnica. Esse mesmo pensamento deve estar presente na escola, presente em todos os espaços por onde andamos. então agora vamos descobrir algumas palavras em inglês relacionadas com essa temática. Olha o desafio de hoje uma crossword uma palavra cruzada e abaixo nós temos oito dicas que irão ajudá-los a descobrir que palavras são essas. Lembre-se de que assistir novamente a nossa aula também te ajudará a resolver esse desafio com sucesso. Ok? Não podemos terminar a nossa aula sem uma frase reflexiva. E hoje eu trago o Nelson Mandela. Ele diz Education is the most powerful way upon which you can use to change the world. O que é que ele nos ensina a partir desta frase? Ele diz que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Então termino a aula de hoje com essa reflexão. Precisamos utilizar meios para mudar o mundo para melhor. E a educação é um caminho como sugere Nelson Mandela. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Goodbye! 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 volunteers ós ii